Um vídeo aqui, ó, tá carregando corretamente os vídeos aqui, né? É, então, eu vou adicionar um vídeo aqui, beleza? Vou pegar esse do exemplo mesmo aqui que fica mais fácil. Teste, depois. Vou salvar, né? E olha só, ele salvou com sucesso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Cadeson do canal FunctionDev. Hoje, vamos dar continuidade naquela série de vídeos do Pablo Codes, né? Que ele faz toda a parte ali do front-end e back-end ali com o Nux. E hoje, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer o deploy dele na Vercel, né? É, pra fazer isso, vamos precisar de duas plataformas. Como vocês podem lembrar, lá ele tá usando um banco de dados local, o Postgres, né? Aqui, a gente vai usar um banco de dados free aqui, né? Do Neon. Então, vamos começar com o banco de dados, né? Aí, tendo o banco de dados, a gente... A gente pode trabalhar lá na Vercel. Bom, basicamente, você pode... Aqui na Neon, você consegue criar um banco de dados gratuito, Postgres. Somente um, tá? Não pode criar mais de um. Aí, quando você quiser criar mais de um, ele vai pedir pra você fazer um upgrade de plano, né? Vai ir pro plano pago. Tá? Basicamente, é simples. Basta ter uma conta no GitHub e você consegue conectar nele. Sem precisar fazer muita coisa. É... Como vocês... Tem o login com o GitHub aqui, né? Que facilita bastante. Você clica aqui. Login com o GitHub. É... Provavelmente, ele vai pedir pra criar um projeto. Você cria um projeto aí. Aí, se você é do Brasil, você escolhe a localidade Ohio, né? Que é o mais próximo aqui. Aí, você cria o nome do projeto. Aqui, eu dei uma vacilada e criei DB, né? Mas, não é DB. O DB aqui é dentro do projeto. No caso, aqui, só o nome do projeto, né? Você não precisa fazer isso daqui. É... Então, eu tenho um projeto e eu posso ter um banco de dados dentro do projeto. Aí, você cria um banco de dados dentro do projeto. Beleza? É... Então, você vai criar um banco de dados, né? Aí, você vai perguntar o nome do banco de dados. Aqui, eu vou usar NextDB Test na hora de criar lá. Depois que você cria o projeto, você automaticamente vai abrir uma telha pra criar o banco de dados. Você cria o banco de dados. Beleza? Criou o banco de dados, é... O que que o... O que que o Pablo faz? É... Quando a gente cria o banco de dados, é... A gente cria a tabela lá, né? Se vocês se lembram. É... Então, aqui eu vou deixar o mesmo código que o Pablo usou, né? Pra criar a tabela. Só copiar e colar. E executar ele. Depois de executar ele, vai criar a tabela. Criou a tabela, né? É... Você pode também fazer uma consulta pra ver se a tabela foi criada, né? SQL. Selecionar tudo da tabela vídeos. Aí você executa. Após criar, né? Pra ver se realmente ela criou. Ela vai criar. E você vai preenchendo os dados, né? Lá pelo front-end. Ou pode preencher por aqui também, se achar melhor. É... Aí eu tenho minha tabela criada. E basicamente é isso. É... Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as conexões desse banco de dados, né? Como a gente faz isso? A gente vai aqui no dashboard. É... Copia a conexão, né? Do nosso banco de dados. A conexão externa, né? Do banco de dados. Basicamente é só copiar aqui. É... Feito isso. Você precisa ter o projeto no GitHub, tá? Você vai ter seu projeto lá no GitHub. Sobe seu projeto lá no GitHub. O meu já tá aqui, né? Beleza. Eu tenho um projeto no GitHub, beleza. Já tenho a minha conexão também, beleza. Então, eu já tenho o banco de dados e o meu repositório do front-end. Correto? Beleza. A gente vai na Vessel. Fazer o cadastro, se você não tiver cadastro. Mesmo passo também. Cadastro aí com o GitHub. Faz uma autenticação, né? Beleza. O que você vai fazer? É... Você vai adicionar aqui, ó. Novo projeto. Vai buscar lá no exejo repositório do GitHub o seu projeto Nuxt, né? Vai fazer o import dele. Se você estiver usando o Yarn aí, só vai substituir os comandos do NPM pelo Yarn. Tem lá no script, né? Basicamente é isso daqui, ó. Só vai substituir o que for de... 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 NPM pra... A gente faz o NPM Run Build, NPM Dev, NPM Generate, né? Correto? Isso daqui já tá pegando automático. Tu não precisa fazer nada aqui na Vessel. Porque ele já reconhece comandos NPM. Se você estiver usando o Yarn, aí sim tu vai subscrever, né? Aí tu vai criar... Yarn... Para substituir. Basicamente é isso. Mas como eu não tô usando Yarn, tô usando NPM e já vai pegar automático. Tá. Agora a gente vai criar a variável de ambiente pra fazer a conexão. Lembra daquela nossa conexão lá do banco de dados? É... Vamos no projeto criar uma conexão ao banco de dados, né? Uma variável pra conexão do banco de dados. É... Eu criei essa Postgres URL aqui. Basicamente você vai lá criar um ponto env no seu projeto, na raiz do projeto, né? Você cria uma variável ponto env. Aí pega lá a sua conexão externa aqui do banco de dados. Vai copiar e vai colar. Colou aqui, beleza. Salvou. Aí, na hora de chamar o seu env aqui no projeto, né? Você vai lá naquele arquivo lá do service. Ó, então é service, serve, úteis, index. Tá ele aqui dentro, ó. Serve, úteis, index. Aí você vai e abre ele, né? E faz essa configuração. Só vai substituir lá o... A nossa conexão, né? Do banco de dados por essa daqui, ó. Pela URL de conexão. Basicamente é isso. Aqui fica o ambiente de produção e desenvolvimento local, né? No caso. Aqui eu usei doc, né? E aqui é a nossa conexão com o banco de dados. É... Em produção. Tá, feito essa parte aqui. Você vai fazer o teste aí local, né? Você fez o teste, criou lá... Subiu, criou um vídeo, né? O que você vai fazer? Tá, o env ele não sobe pra produção, né? Você sabe disso. Então, beleza. Pra mim, colocar o env aqui no meu projeto, eu tenho que pegar exatamente a conexão que eu fiz aqui. A variável de ambiente. Eu pego ela aqui, ó. Coloco a chave. E o valor dela. Qual o valor dela? É a chave da nossa conexão lá. Do banco de dados externo. Você cola ela aqui, ó. Beleza. Aí você adiciona. Se você fez outras ambientes aí de... Outros... É... Variável de ambiente, você vai adicionando aqui. Como eu fiz só uma. Beleza. Aí, basicamente, aqui... É... Apertar em deploy. Ele vai fazer o deploy, né? Aí ele vai fazer o build aqui. Aí você pode acompanhar todo o build pra ver se não ocorre nenhum erro, né? Aí... Mais ou menos demora de... Um minuto a... Dois minutos. Vamos aguardar. Como vocês podem ver... É... E vocês acompanharam aí no log que não ocorreu nenhum erro, né? Então o nosso deploy foi feito com sucesso com a conexão ao banco de dados aqui gratuito que a gente fez. É... Pra acessar a nossa aplicação é bem simples. Ou você clica aqui na tela. Ou você vai pro... Seu dashboard, né? Que tem no seu projeto. No caso, se você apertou em algum lugar aí, depois de feito o deploy, você vai clicar aqui no seu projeto. E acessar a sua... É... O seu deploy, né? Feito na versão. Ele vai abrir um domínio. Se vocês quiserem um vídeo de como trocar esse domínio aqui, vocês comentam aí que eu posso fazer um vídeo pra vocês. É... Como vocês podem ver... Deu tudo certo aqui, então, né? É... Vamos tentar agora adicionar um vídeo ao nosso banco de dados aqui, né? O que a gente vai fazer? Vamos verificar aqui. Vamos adicionar um vídeo aqui. Ó, tá carregando corretamente os vídeos aqui, né? É... Então, eu vou adicionar um vídeo aqui. Beleza? Vou pegar esse do exemplo mesmo aqui que fica mais fácil. Teste deploy. Vou salvar, né? E olha só. Ele salvou com sucesso. Correto? Vamos lá no nosso banco de dados verificar se... Esses dados foram persistidos aqui no banco. Então, vou selecionar minha tabela aqui, né? Tudo que tiver dentro da minha tabela, vídeos. Vou rodar o run aqui. E olha só. Nosso banco de dados muito rápido. Não dá nem pra... Não tem nenhum... Tipo de lag, né? O... O MS não é alto. Da troca de informações entre o banco de dados e o nosso server lá. E... Basicamente é isso, pessoal. Tá vendo que é... É bem simples fazer o deploy na Vercel com o banco de dados gratuito aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, podem falar comigo que eu vou atender vocês aí. E se quiserem também um vídeo pra adicionar um domínio aqui do projeto de vocês na Vercel. Podem pedir nos comentários aí. E um abraço pro meu parceiro Pablo Codes aí. Fera. Tá me ajudando demais aí nos estudos com o Nux e Viu. E essa é uma parceria aí entre o canal FunctionDev e Pablo Codes. Se vocês quiserem mais, deixem no comentário. Valeu. Fui. 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 Fui.